Oi gente, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sexta-feira de manhã, estou aqui no carro com as meninas, vamos ali na padaria aqui do meu bairro comprar um pãozinho e eu quero gravar o dia com vocês, tá? Quero fazer o almoço, à noite também a gente tem um evento, hoje é a festinha junina da escola da Giovana, a Giovana está toda animada, eu quero gravar para vocês alguma coisinha lá também, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí no início já para você não se esquecer, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Bora lá com a gente hoje, nesse dia! Gente, cheguei da rua! Eu fui organizar a casa, dar café para mim, arrumar as meninas, e aí o Ailão trouxe esse leite aqui, ó, da fazenda que ele trabalha, final de semana passada, e aí eu congelei ele, aí eu tirei antes de noite da geladeira, e aí eu vou ferver ele aqui, peguei a panela aqui, a peneirinha, né, para passar... Ele está coado, mas para o desencargo de consciência eu vou coar de novo, né? Ontem eu fiz uma carne de porco, carne de osso assim, de porco, né, na panela de pressão, e aí eu não quis descartar essa burra, sabe, esse fundo aqui, aí eu vou tirar essa gordura toda, deixando aqui esquentar para derreter a gordura, e eu vou cozinhar aqui um feijão, sabe, para o almoço? Fica bem bom pegar todo esse sabor da carne de porco, né, colocar uma folhinha de louro, fica uma delícia! Fica bem bom! Ontem eu lavei roupa, aí eu fui dobrando conforme foi secando e fui deixando aqui, sabe? Agora eu vou ir lá guardar essas roupas, para daí já ficar a casa toda organizadinha para o final de semana, sem roupa, sem nada, a almoço está chegando também do trabalho, já lavo as roupas dele e já fico livre, sabe? De coisa para o final de semana... Gente, eu não sei como é que é aí, mas aqui toda semana eu tenho que vir dando organizada nessas roupas da Giovanna, meu Deus do céu, bagunça muito! Nossa Senhora, toda semana, se eu não fazer isso aqui toda semana, não vence, viu? Aí toda vez que eu venho pegar uma roupa para ela, qualquer coisa, eu já dou uma geralzinha para ir mantendo, né, sabe? Ó, aqui até que está organizado, só vou pôr aqui as blusas, eu gosto de fazer assim, ó, filhinha, que eu acho mais fácil, você vê, sabe, a roupa, a cor e tudo, estou custando bastante de deixar assim o armário delas. Olha, só vem e coloca. Aqui em cima é pijama, está bem desorganizado também, os pijamas dela. Dá uma geralzinha aqui. Já facilita, né? Olha. Leite já, ó, fervidinho, está aqui já esfriando para poder pôr ele na vasilha. Aí o feijão eu tirei, desliguei, para a gente sair a pressão sozinha. Ó, já tem o alho amassado. Aí eu tirei essa carninha, gente, eu tinha picado ela assim, congelada, que é para estrogonofe. Aí eu fui olhar, olha, Mara, adivinha? Não tenho nem cebola, não tenho creme de leite, nada para estrogonofe. Então, tipo assim, amanhã eu tenho que fazer compra do mês. Mas aí eu vou fazer ela tipo refogadinha, vou fazer um creme de milho também para acompanhar, arroz, feijão, uma saladinha, vai ficar gostoso. Temperar aqui a carne, e aí, fazer ela bem simples, sabe? Fazer com pimenta, gente, a imagem está um pouco escura, aí o tempo deu uma fechada, viu? Nas nuvens ali, formando até para chuva. E aí ele é amassadinho com sal. E aí, para secar o sal, eu vou pôr aquele tempero de casa, que eu sempre uso, gosto bastante dele. Ela está até um pouquinho gelada ainda no meio. E aí, para ver se ela termina de melar a minha panela, vai ficar bom. Quando você vê que precisa fazer compra do mês, e quando você vai na teladeira, não tem cebola, né? Gente, eu não tenho nenhuma cebola, não acredito nisso, preciso urgente nem de fazer compra. Amanhã não passa. Temperadinho. Gente, olha esse feijão. Vocês não estão entendendo o cheiro que está aqui, não. É um cheiro muito gostoso. Nossa, mas pensa no trem bom. Cheguei em fumaça, acabei de sair, tirar a pressão, ó. Delicioso. Temperar ele com bastante alinho, fica bom demais. Já refoguei um arrozinho lá atrás, agora vamos temperar o feijão. Colocar um pouquinho de boia. Aí, vamos pôr alho. Gente, meu, a minha comida é bem simples, sabe? É alho, sal e temperinhos assim. Não tem muita coisa, ó. Feijão mesmo, eu gosto só com alho. Espante alho. Eu amo. Agora eu vou porcionar aqui o feijão. Normalmente é uma vasilhinha dessa aqui, dá pra gente almoçar e jantar. Eu vou porcionar aqui. Eu vou porcionar aqui. Eu vou porcionar aqui. Gente, vamos fazer o creme de milho. É bem simples. Meu creme de milho, eu uso uma latinha de milho sem a água. Aí eu uso a mesma medida da latinha, uso uma latinha de leite e duas colheres de farinha de trigo. Só pôr tudo no liquidificador e bater bem batidinho. Eu vou porcionar aqui. Eu vou porcionar aqui. Eu vou porcionar aqui. Acesse o nosso site www.mesmerism.info O que é isso? Gente, vocês colocam pra preparar aqui, quando eu falei que as meninas estavam pagunção aqui brincando, aí vocês colocam uma colher bem cheia de manteiga, douro no alho, eu coloco uma douradinha no alho, tá mais gostoso, aí você coloca a mistura do liquidificador e vai mexendo até ele criar uma consistência. Se você ver que ficou muito duro, você pode pôr um pouquinho mais de leite ou uma caixinha de creme de leite, tá? Aí deixa eu dar uma fervida pra dar uma cozinhada nesse trigo que a gente colocou, tá bom? Ó, meu arroz aqui tá cozido já, vou desligar. Acabei de desligar a carne, ó. Vai que deluço. Ó, delícia essa carne tá cheirosa. Eu vou finalizar aqui com uma cebolinha, pra gente almoçar. Ó, aqui ele começou a ferver, tá vendo que ele tá bem firme, né? Eu quero ele um pouco mais molinho. E aí, vou pegar aqui o leite. E vou pôr um pouco de leite. Se eu tivesse o creme de leite, eu colocaria o creme de leite. Mas com leite super funciona também. Ó. Hum, eu amo isso aqui, gente. Isso aqui com franguinho assado, uma carninha assim. Ficou uma delícia, ó. Eu amo creme de milho. Agora só mexer aqui. Acho que não vai precisar mais de leite nenhum, assim tá bom. Eu vou fazer uma saladinha agora pra nós. E nosso almoço tá pronto. Já fui adiantando a louça também. Lavei a panela de botão, lavei a panela que eu fervi o leite. Aí quando a gente termina de almoçar, fica só a loucinha, né? Fica menos bagunça. Hum. Gente, sumi, né? Fui na rua, menino. Comprei uns trens com a Giovana que tava faltando, ó. Tá assim, ó. Sabe? E aí fui resolver uns outros trens. Cheguei em casa agora. Aí que eu fui arrumar a cozinha de almoço. Fui estender as roupas do Arlan. Ó, fui molhar a horta. Agora que tô aqui arrumando a Giovana já. Aqui, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá animada, mãe? Muito animada, mãe! Tá insolta! Agora eu vou arrumar ela aqui, arrumar o cabelo dela. Olha, ela tá arrumando a Laura. Põe ela assim. Vou fazer uma maquiagemzinha, né? Meio caipira nela. Pra eu tomar banquinho. Não, não, mãe. Tô muito descabelada. Já é 6h10. A festa é 6h30. Aí eu fui numa loja que eu queria aquele chapéuzinho, aqueles lacinhos, bem nordestino mesmo, sabe? Que era um chapéuzinho. Aí tinha fitinha. Não tinha mais. Aí eu comprei assim, ó. Que eu tenho um pompomzinho pra combinar mais do que o laço básico, sabe? Ó, aí vem pra fazer a xuxinha. Segura aqui, mãe. Fazer uma xuxinha. Você quer a xuxinha inteira ou você quer a xuxinha só aqui na frente? Ou a xuxinha no cabelo todo? Todo, né? Xuxinha no cabelo todo. Gente, olha o meu lacinho que fofinho. De florzinho com cogumelos. De florzinho com cogumelos. Cogumelos, mãe. Cogumelos. E ela vem... Nesse negocinho aqui, ó. Tudo de florzinha. E eu quero filmar tudo pra vocês com o meu loop. Vou até fazer as pintinhas, gente. E a minha mãe vai filmar tudinhos pra vocês. É, e a gente até comprou lacinhos. Então, por acaso, se vocês querem assistir esse vídeo, só deixe os canais aqui embaixo. E dê um like, que esse vídeo vai ser muito divertido. Só pra vocês. Não é? É. Tchau. 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 Gente, eu acho que eu nunca me arrumei tão rápido em toda a minha vida. Eu acho que em menos de três minutos eu coloquei um vestido mais colorido que eu tenho na vida. Não sou muito de usar nem vestido nem roupa colorida. Essa é a única coisa que eu tenho. E aí amarrei meu cabelo assim. Então tá aí igual a ti, tadinha. Falando isso, assim, assim. E passei só um batom. Vamos lá que já estamos atrasadas. Ó. Tá linda? Yes. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito gostoso. Doce de abóbora, bolo de fubá. Tudo bem gostoso. Aí nós chegamos em casa. Agora já é nove e meia da noite. As meninas estão exaustas de tanto que pularam naquela escola. Dançaram. Ó, pensa no trenzinho fofo. Foi. A Laura se divertiu mesmo não sendo aluna. Mais que a Giovana. E aí, vou finalizar o vídeo de hoje com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo.